Mas também, treinar mais não significa que eu vá fazer um tempo melhor, mas que eu estou mais preparado do que ano passado, eu estou me sentindo mais preparado. Música Tá na laguinha né, testar a água, testar a roupa de borracha, e as condições aí, pode sentar bem tranquilo. Vamos ver o que é que vai sair. Música 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 o ser humano gosta de reclamar, tá calor, tá desgraçado, tá frio, tá ruim e agora eu comecei a chover, bateu nostalgia ou desespero, não, tá preparado pra qualquer condição, é isso aí, vou calar a boca de muitos que me alojaram let's push frio e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Cheque feito, tudo entregue aí. Estamos preparados para o pior. Estou esperando o melhor, é claro. Vamos lá, vai ser massa. Ano passado a gente conseguiu a vaga e aí acabei que eu não consegui participar porque eu tive uma lesão no joelho, no joelho e na panturrilha. E não consegui treinar, consequentemente não fui para a prova. O que foi bem frustrante porque, querendo ou não, era um objetivo participar do Mundial, um objetivo de todo triatleta que leva um pouco mais a sério o esporte. Mas bola para frente. Esse ano a gente está com a meta ousada também de tentar uma vaga, quem sabe, e melhorar nosso tempo. O objetivo é esse, o principal, é melhorar o meu tempo. E se consequentemente vir uma vaga novamente, a gente vai para cima. Como foi esse ciclo que teve em casa? Rapaz, esse ciclo eu treinei mais, com certeza, do que o ano passado. Eu estava vindo da lesão, que eu passei praticamente cinco meses, seis meses treinando muito pouco. Só na fisioterapia, fazendo fortalecimento e tal, para voltar a treinar. E aí, a partir de outubro, consegui voltar com tudo, né? Com tudo não, aos poucos, né? Mas desde outubro não parei mais, né? Não fui subindo gradualmente o volume e tal. Natação, bike, corrida. E eu acho que fazendo assim uma retrospectiva, esse ciclo foi bem mais puxado do que o outro, né? Logo, a gente também já sabia como era, né? A pegada, né? E aí, querendo ou não, você se cobra mais, você já sabe como é a prova, já sabe o que vai passar. Então, você quer aplicar ali tudo o que você absorveu de experiência, né? Do primeiro ciclo, da prova, para tentar melhorar, né? E não tem segredo, não. Ou você melhora treinando mais, ou não melhora. Endure-se é assim. Principalmente numa prova grande, né? Ficou um Ironman. Mas também, treinar mais não significa que eu vá fazer um tempo melhor, né? Mas que eu estou mais preparado do que ano passado, eu estou. Eu estou me sentindo mais preparado. Assim, a primeira vez é bom porque você está naquela curiosidade, você não conhece ainda, né? Mas agora eu sei o que é que eu vou passar, então... Eu acho que eu estou com mais medo do que no ano passado. Estou com medo. Já sabe o que foi. Você viu aí que vai saber já que vai doer, né? Ano passado, você... Ah, eu acho que vai doer. É diferente. Agora, o cara não tem nenhuma certeza. Mas é isso aí, cara. A gente se inscreve. Assim, se você, cara, perdeu aquele medo, o prazer e a ansiedade de competir, né? De se testar numa prova como essa, pô, não faz sentido você fazer. A partir do momento, assim, que... Rapaz, não tem um vez mais graça. Ah, já sei, já... Aí, eu acho que é a hora de parar. Você procurar outra coisa, procurar outra distância, né? Se você não tem esse intuito aí de melhorar, de se desafiar, é... Não faz sentido fazer. Eu, meu pensamento é isso. O Bruno, ele... Acho que ele leva o triatlo como uma religião, sabe? Ele acha, às vezes, que eu não apoio, porque é muito corrido em casa, com dor menina. Mas, como eu até falei para o menino aqui, existem dois abruns. Um sem treinar e o outro treino. E o sem treinar, ele é uma pessoa sem vida mesmo, assim. Ele fica apático, ele fica triste pelos cantos, você tenta animar ele, mas nada faz animar, assim. Realmente, o triatlo é o que dá a vida, assim, para ele. Que deixa ele para cima, que deixa ele alegre. Ele tem... Eu já conheci já as duas fases dele, né? Quando ele se lesionou, ele fica muito para baixo. E quando ele está treinando, ele fica uma outra pessoa. Ele fica uma pessoa para cima, disposta. Claro que eu reconheço as limitações, né? Porque acaba que tem muitos sacrifícios, né? Em relação a tempo, em relação a tempo dele comigo, tempo dele com as crianças. Eu acabo tendo que puxar ele também para cá, porque demanda muito tempo. Ele tem que trabalhar e tem que treinar também. Três esportes. E quando eu falo dele para outras pessoas, já sinto assim, com muita admiração. Eu gosto de falar para todo mundo o que ele faz, porque ele é a minha inspiração em casa, né? De foco, de determinação. Isso faz com que ele bote todo mundo em casa para também estar sempre disposto, né? Então, se ele consegue, por que os outros também não conseguem, né? Então, quando ele não está treinando, ele fica totalmente o oposto. Então, apesar do sacrifício do tempo, eu ainda prefiro ele treinando. Mesmo tendo esse sacrifício de ter o tempo comigo e com as crianças, do que ele sem treinar. E comparando o ano passado com agora, eu tenho certeza que ele vai fazer aí um sub-9. Porque ano passado, treinou a base de uma beta-30, de uma injeção. Quando eu cheguei ano passado, ele foi logo me dizendo que não ia conseguir fazer a prova. Eu, como é a história, vai fazer sim. Vamos para trás de uma injeção, vem ali, você vai fazer. E era eu botando para ele fazer essa injeção. E pensando no fundo, meu Deus do céu, se ele morrer, a culpa vai ser minha. Porque eu que botei ele para fazer essa injeção, para ele fazer a sua prova. E a dona Marisa falando por trás, André, esse menino devia fazer a prova do injeção. Vai que acontece alguma coisa, e o rapaz vai acontecer alguma coisa. A culpa vai cair todo dia para mim. E aí, esse ano foi um ano totalmente diferente. Como o Romulo falou, ele adoeceu muito menos. Ele fez os treinos completos. Estou certeza que ele vai se destacar muito mais. Ele está bem focado, bem treinado. E vai ser totalmente diferente aí. Vamos ver, vai ser sub-9. Expectativas para amanhã. Cara, assim, ano passado, eu queria vir para uma prova que fazia muito tempo que eu estava vindo para a prova, assim, tenso, cara. Porque ano passado, eu participei de dois meios, né? No Cabo da Peste, aqui em Floripa. E eu vim, não vim 100%. Lá no Cabo da Peste, eu estava vindo de uma lesão, na virilha. E, porra, não estava legal, não sabia como é que ia ser. Pô, você querendo ou não, você fica tenso ali antes da prova. Você não curte muito, muito, né? No 70.3 lá de Floripa também, minha pontorrilha estava também dolorida e tal. E aí, no Ironman, cara, eu vim lá nos vídeos lá do ano passado, né? Para quem não assistiu, assiste aí o episódio 1, né? Da saga. Eu adoeci. Na semana da prova, peguei uma gripe muito forte. E aí, entrei na injeção, fiz a prova mesmo. No sacrifício, cara. E aí, eu cheguei aqui no ano passado em Floripa, pô, triste, pô. Rapaz, você fica logo pensando em toda a preparação, no investimento financeiro, né? Que você faz para se preparar na inscrição e tal. E aí, acabou que você fica na dúvida, né? Pô, cara, como é que eu vou fazer essa prova? Se saudável, você já é difícil e doente, né? É uma dificuldade a mais. Mas aí, graças a Deus, no dia da prova, fiquei bem, né? E consegui concluir. E aí, cara, assim, eu só pedia que eu tivesse 100%. Chegasse no dia da prova, né, cara? E eu, graças a Deus, estou me sentindo bem. Estou me sentindo forte. Sem lesão. Saudável, né? E aí, cara, o que vinha amanhã, bicho, eu aceito. O que vinha? Se vinha um tempo melhor, excelente. Se vinha pior também. Porque pode acontecer, né? Você tem que estar aberto a tudo, cara. A Ironman é uma distância que é feita pra dar errado. Você larga sabendo que vai dar errado pra você ir ajeitando e se moldando na prova, né? E aí, cara, o que vinha eu aceito. Agora a gente vai lutar, claro, né? Pra... Pro melhor. Ok? E aí, ano passado, não. Meu objetivo eu larguei, né? Como eu falei lá no vídeo, era o primeiro objetivo eu ia completar. E aí, à medida que a prova foi passando, que eu fui vendo que estava ali nas condições, né? E aí foi que eu fui entrando na prova e fui buscando ali o tempo, né? Mas esse ano, eu acho que eu já vou buscando o tempo desde a natação. Então, já é um diferencial muito grande, cara. E eu tô um pouco com vocês aqui, né? Já tô curtindo bem mais e tal. Então, cara, tem tudo pra ser perfeito aí o fim de semana. Vai ser. Depende do resultado. Vai ser. É o que fica, cara. É as histórias, né? A gente tá aqui conversando aí das provas aí que a gente fez, da resenha e tal. A gente daqui a uns anos vai lembrar disso aqui, né? Do tempo que eu fiz, como é que foi a prova. Nem do percurso. Nem do percurso, né? Então, o que fica é isso aí. É assim, quando a gente tava de longe lá, eu acho que a ansiedade era maior, né? Porque a gente não sabia como é que ele tava aqui. Na verdade, a gente mandou as informações que ele ia passando, né? Que a Dani ia passando também das condições que ele tava, né? Que ele tava doente, que não tava bem. E a gente ficava com as mãos atadas, sem saber o que tava acontecendo, né? E a gente aqui próximo, a gente consegue tá mais perto. Porque a gente vê aqui agora, eu, né? De você, o Zé. A gente tem uma certa amizade, né? Então, a gente aqui acaba que tá cuidando um do outro. Então, eu acho que tá meio mais fácil esse ano, né? Apesar da ansiedade, espera ele largar. Que eu corro tudo bem na prova, né? Porque a gente sabe que uma prova muito longa, ela pode acontecer diversas coisas, né? No percurso. E aí, a gente tem essa ansiedade, lógico. Mas a gente tá bem confiante pra que ele vá fazer uma excelente prova e a gente consiga atingir os objetivos. Cara, ano passado, a vontade que tinha era abraçar ele e chorar junto. O homem andava aqui e falou aí, pô, uma tristeza monstra. Aí a gente saiu, o que eu mais disse pra ele, não, pô, o corpo sabe. Na hora de fazer força, o corpo vai tá bom. O corpo sabe. Mas, por dentro, assim, eu tava quase chorando com ele. Porque, realmente, é muito tempo dedicado. A abdicação, assim, de tempo com o filho. Você trabalhar cansado, porque você acorda cedo pra treinar. Você treina depois do trabalho. Vai dormir já esgotado. Mal dá tempo descansar, você já tá treinando de novo. Pra ir trabalhar de novo. E chegar num momento, como ele chegou no ano passado, sem saber se nem se aguentar largar a prova, se largasse, se ia terminar. Foi, assim, bem tenso. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Quando ele saiu da natação ali, eu disse, rapaz, nada vai parar mais ele aqui. Quando eu vi ele correndo naquele tablado ali, feito um louco. O tablado chega vindo tremendo. Eu sabia que ali nada ia parar mais. Então, esse ano que ele chegou, assim, chegou bem. Conseguiu chegar com saúde, que é o que mais a gente precisa pra fazer uma prova dessa. As expectativas estão lá em cima. E, assim, decepcionar numa prova de Ironman, eu acho que o cara que treinou até aqui e chega aqui na prova e larga, não é uma decepção. Porque já foi muita coisa. Mas, se tudo der certo, amanhã vai ser um grande dia, um grande resultado. E, quem sabe, essa vaga vem do Mundial. Mas, amanhã, cara, vai ser legal. Vou, vou... Meu primeiro objetivo é completar, né? Claro, esse é o objetivo principal. E aí, ir buscar o meu tempo do ano passado. Eu estou competindo contra mim mesmo. Só que, o meu segundo objetivo é classificar para o Mundial, né? E, para mim, só são quatro vagas. Para me classificar para o Mundial, então, tenho que, querendo ou não, tenho que buscar ficar entre os quatro, né? Aí, tem a questão da rolagem de vagas, né? Que eu posso... Alguém desistir e rolar, né? Então, eu tenho que me colocar ali o mais próximo possível do top 5, top 10. Que aí, pelo menos, para ter uma chance. Ficar muito atrás não tem chance. Então, para ter essa chance, tem que nadar forte, né? Assim, mas, dentro da minha estratégia, se eu nadar forte, como não é meu principal esporte, eu posso pecar nos que eu sou melhor, né? Então, dentro da estratégia é nadar firme, né? Com o tempo controlado ali, todo o percurso. Para quando sair da água, aí sim, eu começo a minha prova. Fazer uma transição rápida, me situar ali onde é que eu estou, a distância que eu estou dos primeiros colocados, né? E tentar buscar no pedal. Porque o pedal, querendo ou não, acho que é a minha principal modalidade, né? E aí, eu acho que eu tenho condições, cara, de buscar, tirar uma diferença boa na bike. Tentar me colocar ali na... Pelo menos, no campo visual de quem está na frente, né? Se eu quiser, cara, ter uma chance de ir para o Mundial, eu tenho que fazer o melhor pedal da minha vida. Assim, é o primeiro ponto. Não é de até eu me iludir, dizer assim, ah, eu vou pedalar aqui dentro da minha potência. E outra, cara, assim, eu vendo caras mais experientes... Ah, beleza, você tem que ir pedalar dentro do que você treinou, mas... Pô, você também só pode ser engessado, né, cara? De ficar assim, ah, eu vou pedalar ali dentro dos 220 watts, 230. Rapaz, cara, você tem que sentir a prova. Tentar pegar, se a bike está rápida, se o percurso está rápido, você tem que sentir... E, claro, deixar um pouquinho de energia para a corrida. Agora, a corrida, cara, é difícil para todo mundo. Ali você vê realmente na bike, a galera pedala forte, todo mundo pedala forte. Isso aí é... 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 É delay, todo mundo que quer ir ali para a frente vai pedalar forte. Eu não posso... Talvez eu não tire uma diferença grande, Mas, quando botar o pé no chão, que a gente vai ver Se quem pedalou forte realmente pedalou bem. Porque não existe isso, sabe? Eu pedalei bem e andei. Não. Você pedalou forte e andou, é porque você não pedalou bem. Você tem que ter mais humildade E, próximo ano, você fazer um ciclismo mais controlado. Que aí você vê que naquele dia você não tem condição de pedalar naquilo ali para andar. Então, botei o pé no chão, aí a gente vai ver quem é realmente... Treino a transição, né? E para a maratona. E, cara, pode ter certeza. Mas eu desci para correr. Mas olha aí no aplicativo. Eu vou descer o pau. Porque... É... Quebrar eu sei que eu vou. Eu sei que eu vou quebrar. Agora eu vou rezar para quebrar depois do 36, né? É, quanto mais longe possível. Aí, rapaz, cara, quem tem medo de quebrar, fica em casa. Eu acho que o primeiro ponto é esse aí. Tem que deixar... Tem que deixar... Aquela coisa. Se você quiser competir, né? Ir para o Mundial... Aí você não pode ter medo de quebrar. Para você... Tem que ter um... Claro que é um risco controlado. De... Ah, eu vou me esbagaçar para nem completar a prova. Não. Mas... Como completar a prova? É um objetivo. A gente tem que arriscar pelo menos ali para... Ah, não vai dar realmente, mas... Pô, vou agora para o meu objetivo... Para o plano C. Que é andar aqui e completar a minha prova. Aí, beleza. Mas... Tem que ir, cara. Porque a galera não vai ficar com pena de você. Ah, não. Pera aí. O rapaz aqui nunca foi para o Mundial. Espera aí que eu vou... Passe aqui, meu filho, na minha frente. Não vai, meu amigo. A galera desce a marreta. Ou você acompanha ou fica para trás. A realidade é essa. E vão me caçar também, né? Eu vou caçar os outros também. É aquela história. Isso aí é massa, cara. Isso aí é massa. É de assistir aí e acompanhar no aplicativo. Aí... Mas o frio também vai castigar. Quem... Quem... É... Tem que se proteger bem. Do frio. Ingerir bem carboidrato. Porque... O corpo vai... Vai consumir bastante energia para se manter quente, né? Manter a temperatura. E aí quem fizer a melhor estratégia é que está se colocando aí para a disputa. Eu acho assim... De certa forma, a gente treinou mais, né? Tem toda a realidade de trabalho, de família e tudo. Que eu tenho certeza que ele enfrentou dificuldades em gerenciar, né? Mais horas de treino. Mas eu acho que esse ciclo, assim... Foi bem mais tranquilo. Do que diz respeito a essas dificuldades. De lesão, né? Da saúde dele em si. Eu acho que ele adoeceu menos. E quando ele adoeceu, a gente conseguiu contornar mais rapidamente a situação. Né? E eu acho que esse ciclo foi mais tranquilo. E até porque por isso ele está bem mais forte. Ele está bem mais preparado do que o ano passado. Né? A cabeça dele está bem melhor também. Eu acho que por conta... Também, assim... A gente sabe que tudo acontece no momento que tem que acontecer. Eu acho que tudo que ele enfrentou no ciclo passado. As lesões. As doenças. As provas que ele deixou de fazer por algum acidente que teve. Isso foi forjando a mente dele, né? Então, eu acho que o Zé hoje é um outro atleta depois de todas as dificuldades que ele enfrentou. Eu falei, né? Que o Zé, assim... Esse ciclo, ele mostrou, né? Essa força mental dele. Que ele adquiriu todos esses anos de treino, né? Apesar de... Quando a gente vai observar os atletas que já estão aí há bem mais tempo, né? A gente vê que o Zé é um atleta bem maduro para um pouco tempo, assim, em relação aos outros que ele tem de triatlo, né? E aí, tudo que ele vivenciou nesse último ano, para o momento a gente achou que foi algo ruim. Realmente foi algo ruim porque você classificava para o Mundial e não conseguia largar, né? Mas, se você aproveitar e tirar tudo que aquele momento ensinou, né? Ele se tornou um atleta mais forte, né? No quesito mental. E é deixar toda a torcida, energia positiva. A gente está aqui sempre ajudando ele, né? Cuidando ao máximo do que a gente pode fazer. Para que ele se concentre na prova. Para que ele possa só pensar na prova. Só pensar no que ele tem que levar. O que ele tem que fazer. E aí, a gente veio e foi para ajudar ao máximo e torcer e botar toda a nossa energia. Para quando ele passar, né? A gente tentar ajudar de alguma forma. Saber colocar ele na prova. Onde é que ele está. O que é que ele precisa fazer. E a gente está aqui para isso, né? Então, desejar uma ótima prova, né? Que ele tenha uma noite de descanso ótima. E que amanhã a gente largue. E ele bote toda a força no mundo que ele conseguir botar. Que ele treinou para isso. É um atleta que é guerreiro. Tem mostrado que é isso. E ele vai largar para fazer o melhor, com certeza. Vai doer. Vai fazer frio. Mas que ninguém aqui chegou mais preparado e nem melhor do que ele. Está todo mundo aqui, pé de igualdade. Ele está... Eu já desisti, assim, de tentar alcançar em qualquer coisa. Mas amanhã ele vai representar bem o nosso estado. E principalmente, representar todo esse tempo que ele dedicou. Que abdicou da família dele. Vai ver que valeu a pena, realmente. Eu vou estar lá com ele. De todas as provas, eu nunca consegui filmar uma chegada. Mas como é que impede o negócio desse... Não tem como eu filmar uma chegada. E ele até falou para mim que não quer mais... Que eu gritando ele. Que quer que essa diga em relação ao tempo. Eu não vou conseguir fazer isso. O Gil e o Romuton aí para isso. Eu só vou ficar gritando mesmo, feito uma louca. Mas meu coração dispara toda vez que ele dá a largada ali para o mar. E aí, depois que ele sai do mar, a cor faz que eu fico mais tranquila. Mas é a parte do mar que me deixa mais apreensiva. Que a gente sabe que o mar não tem cabelo, como diz minha mãe. Mas é uma emoção muito grande lá em casa. Todo mundo torce por ele também. Meu irmão já mandou mensagem hoje perguntando se dava para acompanhar ao vivo. Ano passado ele acompanhou ao vivo também. E aí, ano passado eu não arredei o pé. Eu gio e a Carla ali na chuva. Não foi não, o Gil ali debaixo de chuva, a gente lá. Então esse ano não vai ser diferente. E toda vez que tem prova aí, eu estou do lado. Para acompanhar e dar força. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, com certeza. E aí, eu queria agradecer, cara. Todo mundo aí que me ajudou. Vocês aí da assessoria, do Romulo, da Carla. E principalmente minha família, cara. A Andréia que veio aqui, minha esposa, para me dar esse apoio, né. Minha família que sem eles, com certeza, eu não conseguiria nem treinar, né. Minha mãe, minha irmã. Minha família que fica também, com esse apoio excelente lá que eu tenho, né. E correr por vocês, cara. Por eles, né. A gente querendo ou não, a gente não corre só pela gente. A gente tenta dar orgulho, né, para todo mundo que gosta da gente. É isso aí. Tem investimento assim. É. E tempo é... Apesar. Tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Se você desce, só é criança uma vez. É só criança uma vez, querendo ou não. Então, ali eu acordo muito de madrugada, né, para fazer... Para justamente quando está terminando o treino, né, dar o apoio ali de ficar com ele e tudo. Mas querendo ou não, tem treinos que não dá. Tipo, um longão de domingo, que é cinco horas de bike, com corrido. Se querendo ou não, chega em casa ali depois do meu dia, né. E aí você perde ali um momento, né, com eles, né. E aí tem que fazer valer a pena. E mais que dar medo, dá. Você nunca se sente 100% preparado, né. Nunca se sente. Vêm as dúvidas, né. Você realmente, rapaz, que diabo é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu me coloquei nessa situação? Mas aí, cara, são nessas situações que a gente tem que encarar, né. E aí as situações que fazem a gente crescer, né. Tanto como esportista, né, mas como pessoa principalmente. Aguarde aí o resultado amanhã. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Não, negativo. Não, porque disse que era a última prova, lembra? Era a última, era a última, é o último full. A partir de agora é só 70.3, eu não quero nem saber. Tô gravando bem aqui, não existe mais o full. É só 70.3. Não, não, não. Sim, aí tudo bem. Só esse mundial aí acabou. Aí é 70.3 daqui pra frente, ele foi uma promessa que ele me fez. Não adianta. Pronto, né. Pronto, né. E aí E aí Obrigado.